Cada vez mais descubro que não se vai para a Amazônia impunemente. Acho que eu só pude entender um pouco mais esse universo depois que eu fui falar em São Paulo com outras pessoas. Quais as maiores diferenças entre a minha concepção de mundo e a deles? Já começa, digamos, na relação homem-meio, ou homem-terra, se a gente quiser, para chegar mais fundo, porque, digamos, eu acho que para os povos indígenas, a terra não pertence a eles, são eles que pertencem à terra. Para nós, a terra é um objeto inerte, mensurável e, digamos, apropriável. Ela pode nos pertencer coletivamente, individualmente, etc., mas, enfim, a questão da propriedade já é imediatamente colocada. Obrigado. Obrigado.